Me chamar de amor, para que eu possa te falar de amor Não compreendo essa distância, a nos separar Pois embora eu querendo, estás aqui Para que eu possa te chamar de amor, para que eu possa te falar de amor Quero que saiba amor, que ainda continua te adorar Meu coração amor, é teu sempre foi, teu sempre será É teu sempre foi, teu sempre será Não compreendo essa distância, a nos separar Pois embora eu querendo, estás aqui Para que eu possa te chamar de amor, para que eu possa te falar de amor Quero que saiba amor, que ainda continua te adorar Meu coração amor, é teu sempre foi, teu sempre será 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 É teu sempre foi, teu sempre será